Fala galera, tá começando mais um Mesa Quadrada, eu sou o João Vitor Trascastro e, é, o Mesa tá de volta. Eu sou o Lucas de Brito e este é o podcast que não representa o fã brasileiro de Chaves. E eu sou o Jonathan Zolanda, ele roubou o que eu ia falar, viado. Quando eu utilizo o termo de espiritólogo, é um termo que foi inventado recentemente, né, pra falar sobre as pessoas que estudam a vida, esse é um termo que se aplica muito bem. A gente que tá aqui, nós que estamos aqui conversando, somos muito fãs da obra de Chavespirito, de Chavespirito, de Selenco, mas além de sermos fãs, nós somos estudiosos, nós somos pesquisadores. E a nossa função, nós que estamos à frente de perfis, no Instagram, no Facebook, fazer esse tipo de pesquisa que incrementa, né, cada vez mais e nos deixa mais fascinados pela pessoa que foi o senhor Roberto Mário, né, que já sabemos agora, Mário Gomes e Bolanho. Então, numa das madrugadas em que eu fiquei acordado pesquisando conteúdo para os Chavespirito, levantadas, eu tava conversando com um amigo do México, e esse amigo, ele me falou que o nome de Chavespirito não era exatamente o nome que a gente conhece, Roberto Gomes Bolanho, mas pra ele, ele tinha um outro sobrenome que não era conhecido. Mas, olha lá, você corre atrás dessas coisas de madrugada. Pois é, rapaz, é o tempo que eu tenho pra você ver, né? A pessoa de dia é professor, é namorado, é amigo, é dono de casa, é o filho que tem que ajudar nas tarefas do lado. Três da manhã, você quer saber sobre o Bolanho, o que é a história dele. Entendi. E três horas da manhã, eu tô procurando material pra postar nos Chavespirito. Eu imagino o dia que o Jonas descobriu o nome do Chavespirito, aí depois ele foi dormir e falou Caramba, cara, o nome do cara é esse, meu Deus do céu. Ele não dormiu. Eu fiquei igual o meme mesmo, passei a madrugada acordado só pensando na descoberta, porque foi uma chave. Tomou café de manhã pensando nisso também. Não, foi um... E detalhe, né? Porque vocês estão acompanhando, vocês sabem que cada dia é uma descoberta diferente, é um documento diferente que a gente acha, então eu tô nesse êxtase com chave. Pra onde eu olhar você viu o Mário. Pois é, você conhece o Mário. Conheço, Mário Gomes. Engraçado é que essa descoberta do nome do Chavespirito também acarretou em outras descobertas do nome da família inteira, né? Veio do Horácio, veio data de registro, dos pais, de casamento e tudo. Então foi um efeito dominói. Então vamos começar pelo homem já? O nome completo do Roberto é Roberto Mário Gomes e Bulanhos. Beleza. Depois disso, como foi pra verificar? Porque como você achou esse nome, como você viu esse nome, como que você falou assim, não, realmente não tem como ser fake news, não tem como ser mentira, é realmente o nome do homem e é isso aí. Surgiu totalmente por acaso. Foi um acidente, assim, por assim dizer. Eu tava conversando com esse meu amigo, o David Rincon, lá do México, e ele disse que o nome do Chavespirito era Roberto Gomes Bolanhos Sampon. E eu fiquei meio cabreiro com isso. Ele afirmava categoricamente que o sobrenome dele tinha esse sobrenome a mais. Aí eu falei, pois eu vou pesquisar isso. Eu vou pesquisar, e aí numa dessas madrugadas, pesquisando material, conteúdo de Chavespiritoadas, eu não pesquisei foto, porque geralmente eu faço isso. Eu vou pesquisar, vou no YouTube, disse que é uma entrevista nova, algum trecho antigo de vídeo. Mas eu passei uma madrugada inteira no Google procurando o nome deste homem. Sampon, com Z, com S, até com Cedilha, que nem existe no alfabeto espanhol, Taquei. Até eu achar um site onde tinha o nome dele. E aí, como anexo, existia lá um faxinho, uma digitalização da certidão de nascimento de um homem. E todo mundo da família tem uma partezinha nesse gigante arquivo, é isso? É assim que você descobriu dos outros também? Pois é, uma coisa vai levando à outra, né? Então, como eu achei o dele, eu falei, não, então eu vou procurar dos outros. Então, eu achei praticamente da família toda. Até certidão de casamento dos pais, dos avós paternos de espírito, eu saí fuçando. Então, é praticamente o CSI da vida de espírito. E o cara tossiu o CSI, né? E aí eu fui cavucando, cavucando, acabei achando a certidão de nascimento do senhor Horácio Victor Gomes e Bolanios Cátio. Eu não sei se foi algum equívoco do escrivão na hora de registrar, de nascimento, mas ele pegou este segundo sobrenome que é da mãe dele. A dona Elza Bolanios, ela tem esse Cátio aí, Elza Bolanios Cátio Aguilar. E aí eu não sei se o escrivão se equivocou ou realmente fazia parte do nome. O Horácio Gomes é o único dos três irmãos que pegou esse sobrenome da mãe. Agora, pelo que eu entendi, é um sobrenome composto, porque em alguns documentos aparece Bolanios-Cátio, como se fosse um sobrenome composto. E o pai do Roberto do Horácio, como que ele chamava? Olha só, só do Francisco Gomes Linares, que é o pai do Deus do Espírito, eu tô aqui com dois documentos abertos no novo computador, que é uma certidão de nascimento tardiamente, e essa certidão de nascimento foi feita em 1919, e o homem nasceu em 1894. Então tem uma diferença aí de mais ou menos 25 anos que o homem foi registrado. Imagina a mãe chegar com um cavalo de 25 anos num cartório pra registrar o bichinho. Né? Então, cadê o nome? Gente, essas letras de antigamente são muito difíceis de... Não, uma coisa, inclusive, eu queria saber como é que o Jonas consegue ler a letra desse texto, cara. É que o Jonas é professor, né, Lucas? Ele tá acostumado à violência de criança aí, adoidado, então... Se ele consegue, então, de criança pra ainda não escrever, aguenta também esses escrivão aí, pessoal. Pra conseguir isso, ou você trabalha no cartório, ou você é professor, ou você é farmacêutico, né? Pronto, tá aqui. Certidão de batismo do Sr. Francisco Gomes Linares. O seguinte, o nome completo dele é José Francisco de Paula Felipe de Jesus. E aí complementa com o sobrenome, né, Linares, que veio da mãe. Porque ele é filho da Dona Maria Linares e do Sr. Joaquim Gomes, Gomes Couto. Até Jesus é nome, é isso? E depois é sobrenome, tipo, Gomes Linares? Exatamente. O nome dele é José Francisco de Paula Felipe Jesus Gomes Linares? Eu acho que a família quis homenagear os tios, primo, os vizinhos. Um pai com esse nome, um pai com esse nome, era impossível achar espírito, era impossível achar espírito ter somente... Só Roberto, né? Só Roberto. Felizmente, né, o Jonatas é um grande pesquisador e tem muita informação. Mas a gente também tem uma informação lá no nosso Fórum Chaves, que a gente buscou, né, alguns membros buscaram, um em especial, a descendência, a origem do Roberto Gomes Bolanhos, da família Gomes Bolanhos e tudo mais. E parece, parece que eles são descendentes até mesmo de reis da Armênia. Você quer ter um vislumbre maior, conhecer um pouco mais sobre? Entra lá no forumcharles.com do BR, porque lá a gente tem discussão, adoidado. De vez em quando o Jonatas também aparece. É bem difícil o Jonatas aparecer lá. Mas... Desde que eu entrei na internet, desde que eu comecei a usar computador, que existe essa fake news desse nome do Chaves, desse nome enorme de Chaves. A gente tem tantas fake news pra falar, que acho que a gente tem que virar uma série no YouTube, falando só as fake news de Chaves e Chapolin, né? Só o que tem por trás. A gente podia criar um perfil no Instagram só sobre isso. O pessoal começa a compartilhar, todo mundo chocado. Olha, o nome do Chaves é esse. Aí lá vai a gente, né? O Fórum Chaves. E aí vai, vai e volta. Então a gente tá aqui, o pessoal do podcast tá aqui dizendo, gente, essa história desse nome do Chaves, esse nome enorme, não procede. Não existe nenhum registro. Não existe nenhum registro, nem livro. Pode até ter, não sei. Talvez o Chespirito tenha guardado, mas levou com ele na tumba. Mas não existe nenhum livro no Diário do Chaves, não tem isso. Não existe nenhum episódio que se fala o nome do Chaves. Pra falar a verdade, eu tenho a teoria que nenhum Chespirito sabe. Não, pois é, porque ele nunca teve interesse de querer. É, que ele, exatamente. Isso é coisa de fã, mais uma vez o fã brasileiro, né? Também, mas isso aqui é o vovó expandido. De querer, de querer... O fã internacional. Que Chaves seja uma série dramática, com continuidade, com sentido. Não é, gente. Mas é isso, a obra de Chespirito não tem linearidade. Não precisa ter uma ordem cronológica, não precisa ter explicação de nada. Então não existe nenhuma fonte onde apareça nenhum nome do Chaves. Eu já vi algum vídeo... Na verdade, na verdade, a gente tem o nome do Chaves. Como é? O nome verdadeiro do Chaves é... 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 O nome verdadeiro do Chaves é...